Vou começar com o Divino Rufino, muitas pessoas se surpreenderam hoje, né? Choveu! É isso mesmo, o tempo amanheceu diferente hoje e teve chuva fina em várias regiões, né? Goiânia, cidades do interior também, todo mundo quer saber. Divino, foi só um chuvisco de maio ou tem previsão de chuva ainda para os próximos dias? Muito bom dia pra você! Bom dia, Aloares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Ô Aloares, como diz aquela música do que de abelha, né? Maio já tá no final e por que tá chovendo a final, né? Tá todo mundo sem entender aí, porque não é normal chover nessa época do ano. Muitos goianos foram pegos de surpresa por essa chuvinha, mas o Cimego não, o Cimego já sabia que ia chover. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Vamos conversar com o gerente do Cimego, o André Amorim, que vai explicar pra gente o motivo dessa chuva atípica. Boa tarde, André. O que que tá acontecendo aqui em Goiás? Boa tarde, Vindo. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que nos prestigiam, né? Boa tarde já, né? Bom dia, boa tarde já. 11h52 agora. Então, não é tradicional acontecer uma situação, porque nós tivemos aí três anos de Laninha e o Laninha dificulta muito a questão das entradas das massas, das frentes frias. E frente fria provoca essas áreas de instabilidade. Então, tivemos, né? No domingo, nós já havíamos alertado a situação que durante a semana nós teríamos chuvas aí na região sudoeste, com destaque, né? Na parte centro-sul do estado, mas a região sudoeste e sul do estado, onde nós poderíamos ter, sim, chuvas em decorrência da passagem da frente fria, como nós vimos aqui na imagem satélite. Essa frente tá deslocando, mas ela consegue, sim, trazer umidade e essa umidade combinada com calor divino promove essas áreas de instabilidade. Muito bom pra pessoal da região sudoeste. Apesar de muito irregular a chuva, traz um refresco. Tive hoje cedo lá em Aparecida, deu um chuvisquinho lá, vários bairros de Goiânia também. Quais outros municípios aí foram agraciados com a chuva, André? Então, é realmente agraciados. Então, nós tivemos aí Campestre, Rio Verde, Jatai, Mineiros, Intumbiara, com 2, 3 milímetros. Aqui em Goiânia, na verdade, foi bem um chuvisqueiro mesmo, que quase, na minha região, por exemplo, na região leste, não apareceu nada lá desse chuvisqueiro. Mas alguns locais, muito pouco. Mas como ela já está saindo, realmente, nós vamos ficar, a grande parte do estado de Goiânia, mas, especialmente, a parte centro-norte do estado, vai ficar muito na vontade de ter havido essa chuvinha aí, pelo menos, pra refrescar, já que nós estamos com mais de 30 dias sem chuvas aqui na capital. Uma chuvinha que nem mexeu na umidade do ar, né? A umidade continua baixa. Sim, nós tivemos aí, nós chegamos praticamente a quase 25%, né, por cento de umidade. Deu uma melhorada, dá uma pequena recuperada, a gente volta pros 40% de mínima, as máximas sobem pra 90%, dá uma melhorada. Mas as pessoas vão notar, já caminhando aí um pouquinho mais pra frente, a frente fria vai embora, se despede, o tempo fica mais estável, vamos observar que a umidade relativa do ar volta à situação mais precária. André, quando a gente fala de frente fria, o pessoal já imagina, já vem no imaginário, que vai fazer frio, né? Até os donos das palmonharias comemoram. Mas não é isso que vai acontecer, a temperatura vai continuar elevada aqui em Goiás. Então, é realmente, o nome é sugestivo, né, frente fria, mas na verdade o que acontece? A frente fria por si dá uma melhoradinha na umidade, dá uma, por conta da chuva, regula um pouco a temperatura, mas não fica frio. Ou realmente o frio por conta das massas de ar polar, que é a princípio, já no final de semana e no começo da próxima semana, nós teremos a visita daquele arzinho frio, mas ele não permanece frio, aquele frio como aconteceu em 2022, nós tínhamos aqui em Goiânia, dia 19 de maio, chegou a 5 graus de temperatura, então aquele frio intenso não, porque as características de agora não propiciam. Então, assim, é um friozinho da manhã, mas é aquele efeito cebola, começa agasalhado, no final da tarde aquele calorão. Chuvisqueiro pode continuar hoje, amanhã, mas sexta-feira, programação normal. Tudo de volta. Sim, voltamos à nossa programação normal, que é o período seco, o período de estiagem, nós temos observado, já aproveitando também, nós observamos aí que os mananciais estão baixando de nível, a sua vazão, então é importantíssimo as pessoas terem a consciência do uso racional da água, por quê? Nós vamos encontrar chuva novamente lá para outubro, então setembro, outubro, mas é um longo caminho até lá e essa chuva só veio para dar um pequeno refresco, não para resolver o problema. Então, as queimadas continuam, a qualidade do ar nossa melhora um pouquinho agora, mas volta a ficar ruim, então é importante que a população tenha consciência, tanto do uso da água e também de não provocar queimadas. Aproveitando a questão da queimada, nós tivemos muitos focos de queimada na APA, do Pouso Alto, na Chapada dos Veadeiros, então a gente precisa da consciência das pessoas locais ali, não provocar queimadas. E a gente sabe que queimadas é crime. O Luares tem pergunta, ou Luares, choveu lá no seu bairro? Não, eu não vi, viu, Divino? Mas eu queria, antes da gente encerrar, Divino, é o seguinte, eu estou montando minha tralha para acampar as margens do Rio Araguaia. Pergunta para o André, eu tenho que levar muito edredom, vai fazer muito frio nessa temporada do Araguaia ou vai ser aquela friozinha normal? O Luares está dizendo que já está arrumando a tralha dele para ir para o Araguaia e quer saber como é que vai ser a temporada. Se vai fazer muito frio ou se vai ser um frio normal? Luares, é bom, para todo bom goiano, a gente coloca assim, eu sei que o pessoal, alguns são friorentos, outros não. Sempre bom levar o agasalho, porque as noites no Araguaia são frias e as manhãs também vão pegar uma temperatura um pouco mais baixa, mas durante o dia, sim, vai ficar bastante quente. Então, Araguaia vai ser, esse ano, o governo do estado fez uma mega programação para a questão do Araguaia, mas o friozinho sempre bate ali na manhã e às noites ali, até por conta da arborização e também por conta do ambiente mais aberto. Então, dá uma diferença e sim, a gente vai ter uma amplitude térmica bem grande ali no Araguaia. Por falar em destino turístico, André, quem estiver planejando ir neste final de semana agora, por exemplo, será Pirinópolis, Chapada dos Veadeiros, vai estar o tempo nublado assim ou vai estar sol? Então, para o final de semana o tempo vai estar mais aberto e nós temos a tendência já de um tempo mais estável, então estável, sem instabilidade, que as instabilidades são as chuvas. Então, para quem vai viajar no final de semana, só realmente os cuidados para não terem nenhum acidente, mas sim, nós teremos a presença do sol aí para todos. André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Muito obrigado pelas informações e pela entrevista. Ô, Loares, está aí então a orientação do André. Leva cobertor, leva agasalho para não passar frio no Araguaia. É, mas partiu o Araguaia, né? É uma boa demais. Obrigado, Divino. Obrigado, André. Obrigado pela informação. Obrigado, André.